MÚSICA Adeus, eu vou para bem longe, longe de ti A recordar os dias que junto a ti feliz eu vivi Adeus, adeus, comigo vai a pena de imaginar Que vai me olvidar Eu longe de ti vou sofrer E cada vez mais te querer Adeus, 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 linda morena Eu vou partir E sofrer a saudade longe de ti Adeus, 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 adeus Adeus, 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 adeus Amor 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 Amor